Aumentou o desafio de combater a violência e o abuso sexual contra menores. Em tempos de isolamento, a criança e o adolescente se veem confinados em casa com os agressores, que costumam ser pessoas próximas e do convívio diário. E com as aulas presenciais suspensas, deixam de contar com uma importante aliada, a escola. É um local de confiança, em que ela se sente acolhida, em que muitas das vezes é para esses profissionais da educação em que ela acaba revelando uma situação de abuso e de violência. Então a gente perde essa principal porta de entrada. Segundo a Rede de Proteção às Crianças, os casos de violência estariam subnotificados. Ainda assim, os números da Secretaria Estadual de Saúde assustam. Eles mostram que a maioria das crianças e adolescentes que sofreram violência sexual no ano de 2020 no Estado foi do sexo feminino. 742 registros, do total de 853 casos notificados no sistema de informação de agravos de notificação. A faixa etária com maior frequência de casos foi de 10 a 14 anos de idade. 375 notificações. O crime mais notificado foi o de estupro. A meta da campanha Faça Bonito é conscientizar toda a população do papel fundamental que cada cidadão tem de denunciar qualquer suspeita de agressão e abuso contra crianças e adolescentes. A denúncia pode ser anônima e os canais são diversos. Indo desde o Disque 100 aos telefones das polícias civil, militar, PRF e conselhos tutelares. Encorajar a denúncia é salvar vidas. Que os vizinhos estejam atentos aos sinais dessas crianças, movimentos estranhos na vizinhança, os familiares também dentro de casa, porque a gente tem, infelizmente, essa estatística de que a maioria dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes é praticado no seio familiar ou por pessoas conhecidas. O Juizado da Infância e da Juventude faz um alerta aos sinais dados pelas vítimas. Às vezes, a agressividade exacerbada, a solidão, o distanciamento, os terrores noturnos, as insônias são sinais que a criança ou o adolescente podem dar de que estão sendo abusados sexualmente. No dia 18 de maio, data escolhida para a mobilização e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, vídeos estão circulando nas redes sociais a fim de chamar a atenção da sociedade e o papel de cada um nessa luta. Você pode falar, ver e escutar, é muito importante você denunciar.